Música Pincel na mão e um plano de prevenção contra incêndios para pôr em prática. No mercado público de Porto Alegre, esta semana as obras recomeçaram para a alegria de permissionários como seu Chico. Cinco anos após o incêndio no prédio, ele ainda trabalha de maneira improvisada nesta área do térreo, com lucro 40% menor do que no segundo andar, onde antes o restaurante funcionava. As dificuldades maiores que se enfrentam aqui, a quantidade de mesas que a gente tem, 30% que a gente tinha lá em cima, o espaço é bem mais reduzido, a nossa cozinha também é menor. Nossos clientes, né, que já estavam acostumados com o espaço adequado, era bem aconchegante, e agora aqui nós passamos frio, chuva. As obras começaram pelas escadas, são duas que ainda precisam de reforma. As escadas são bastante antigas, estão desgastadas. Nos degraus, um dos principais problemas é a ferrugem, por isso todos eles vão ser trocados e a parte metálica vai ser restaurada. Em seguida, começa a instalação dos equipamentos exigidos pelo PPCI. Sistema de alarme, como detector de fumaça, também teremos extintores à base de água, teremos coisas muito mais eficazes realmente no combate do incêndio. Tudo financiado pela Associação do Comércio do Mercado Público. Como a Prefeitura não tem condições no momento, a gente se reuniu e todos estão rateando entre todos os permissionários para terminar a obra. O custo é estimado em um milhão e meio de reais. A previsão é de que o segundo andar do mercado seja reaberto até novembro do ano que vem. Quando começou as obras, a gente ficou tudo facendo. Estamos torcendo que até 2019 nós temos nosso lugar de novo. Os nossos colegas voltam para os locais de origem. O mercado vai ficar aberto a pleno e com segurança, que essa também é uma parte importantíssima de se dizer, porque a população vai poder frequentar um mercado tranquila, sabendo que está protegida. O mercado vai ficar aberto até novembro do ano que vem.